Música Me promete amor sincero a vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Das mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água sempre encontro o fogo E entro nesse jogo Quando você fala tão apaixonada meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que desvio Mentes também O que parece verdade O que você me fala Tô acreditando Mentes também Até chego a imaginar Que não quer me enganar E que me ama de verdade Mentes também Mentes também O que você me fala Eu vou acreditando Mentes também Até chego a imaginar Que não quer me enganar E que me ama de verdade Mentes também E que me ama de verdade Mentes também Mentes também Mentes também E que me ama de verdade E que me ama de verdade